Agora batendo o palco pra cima, oh! Tanto mal tem-me feito Que os meus sonhos levou Tanto mal tem-me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem-me feito Tanto tenho enganado Agora volta chorando Me implorando o perdão Já não me importa seu desconsolo Que chore, que chore Que sobra, que sobra essa malvada Que chore, que chore, essa malvada Que paga o tamo que me causou Que chore, que chore, essa malvada Que sobra, que sobra essa malvada Que chore, que chore, essa malvada Que paga o tamo que me causou Vamos lá pra bola Alô, galera, vai! Todo mundo batendo o palco pra cima, oh! Tanto mal tem-me feito E os meus sonhos levou Que chore, que chore, essa malvada Que chore, que chore, essa malvada Que sobra, que sobra essa malvada Que pague o dano que me causo Que chore, que chore essa malvada Que sobra, que sobra essa malvada Que pague o dano que me causo Que chore, que chore Que sobra, que sobra essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que pague o dano que me causo Que chore, que chore Que sobra, que sobra essa malvada Que chore, que chore essa malvada Me paga o dano que me causa